De vários sabores diferentes, formas de produção e uma certeza, é uma das protagonistas das churrasqueiras pelo Brasil. A nossa equipe foi até uma fábrica de linguiça mostrar os detalhes de como ela é produzida. A matéria é do Bruno Amorim e do Alex Fernandes. Nós estamos aqui na fábrica do Seu Emílio Maldaner, que fica na região do Padef, área rural, a cerca de 80 quilômetros de Brasília. E a partir de agora, vamos mostrar para você como é feita a produção de um dos produtos mais saborosos e que faz parte do churrasco do brasileiro, a linguiça. Só que a que é feita aqui é artesanal. Vem com a gente porque essa reportagem está uma delícia e eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Há 23 anos, Seu Emílio produz linguiças. Tudo começou com os pedidos dos vizinhos. A gente estava criando o suíno e teve uma crise de preço de suíno. Então resolvemos fazer o salaminho e vender para os vizinhos aqui na Arredonteza. Agora, mais de duas décadas depois, produzir linguiças virou tradição na família e a receita tem origem italiana e alemã. Ele optou pelo processo artesanal justamente para oferecer um produto sem conservantes. O negócio deu tão certo que ele produz atualmente 300 quilos em média por semana. A procura pelo alimento aumentou de uma forma que ele teve que ampliar a equipe. Nunca nem tinha visto fazer esse tipo de coisa. Aí eu gosto, porque trabalhava no Atalice, então era um serviço assim, bem puxado. Esse aqui para mim é tranquilo. A nossa equipe de reportagem acompanhou de perto a fabricação. Mas antes, claro, tivemos que nos preparar e passar pelo processo de higienização. E foi o próprio Maldaner, a mulher dele e a filha, que colocaram a mão na massa. Inicialmente, a carne é selecionada e embutida nesse equipamento chamado canhão. Depois, ensacada nessa capa de tripa. Segundo a dona Anastácia, além de todo esse cuidado, o segredo está também na forma como é preparado o produto desde o início. É sintonia. Cada um sabe o que tem que fazer. É feito com amor. Depois de todo esse processo, a linguiça é levada e armazenada nesse ambiente. É nele onde acontece a etapa de defumação, que dura, em média, 15 horas. Em seguida, ela é armazenada em local seco e arejado, pronto para ser consumida. O agricultor produz ainda outros alimentos embutidos e defumados. É o caso da costela artesanal defumada. Pena que você de casa não consegue sentir esse aroma. Hoje, seu Emílio vende em feiras e restaurantes da capital do país. A linguiça é vendida por R$ 35,00 o quilo. Já a costela defumada custa R$ 25,00. O sabor é o nosso tempero que a gente usa. Então, a gente faz o salame mais fino e um mais grosso, que demora mais a cura, que dá um sabor diferenciado, que é um sabor bem natural do salame europeu. E a costela, a gente fabrica também a costela defumada, também é o tempero caseiro que a gente usa. E a defumação, que é bem com cuidado que a gente faz. Então, o sabor fica destacado no produto nosso. Com todo esse zelo na produção, seu Emílio foi o primeiro agricultor a receber o certificado de inspeção da DIPOVA, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF. O registro é o que certifica que ele respeita as boas práticas de produção, que ele produz um alimento que a matéria-prima é conhecida, vem de outro estabelecimento registrado. É um alimento seguro para a população, que não vai trazer nenhum prejuízo para o consumidor e para a saúde pública como um todo. Critérios que envolvem desde a organização da propriedade, condições sanitárias, armazenamento, até os cuidados com o manejo do alimento. Nós observamos de onde ele está comprando essa matéria-prima, qual a condição que ela chega até o estabelecimento, como que ela está sendo armazenada aqui no local, como é a manipulação desse alimento, como que é o processo de produção, quais os ingredientes que ele está usando, se são ingredientes permitidos, se estão de acordo com os regulamentos técnicos, como que são as boas práticas, a questão de higiene. E depois de a gente acompanhar todo o processo de produção lá na fábrica, a nossa equipe foi convidada pela família Maldaner para sentar à mesa. E é claro que eu vou aproveitar para comer o tradicional pão com linguiça. Maldaner Maldan Legenda por Sônia Ruberti